Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa amontanhando as nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto mulher meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz carrocê E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder, não me esqueça Não canto qualquer Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa amontanhando as nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto mulher meu papel Sou eu que vou ser seu colega Sou eu que vou ser seu colega Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz carrocê E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Não canto Qualquer Sou eu que vou seguir Você é do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto mulher Se seu pranto mulher Vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Não canto Qualquer Aaaaaaah